E seguimos agora um novo episódio do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. O último destaque foi o novo decreto federal que está ajudando a desburocratizar o uso das águas de domínio da União para viabilizar a produção de pescado, diversificando a atividade rural. Hoje, o advogado Pedro Putini Mendes, ele traz uma boa notícia para os produtores rurais endividados. Uma nova portaria do governo federal chamada de Programa de Retomada Fiscal traz novos prazos e possibilidades de parcelamento tanto do Fundo Rural quanto do ITR, o Imposto Territorial Rural. Vamos aos detalhes? Pedro Putini. Saudações. Pois é, essa é uma nova portaria da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que trouxe prazos e possibilidades de parcelamento de débitos, dessa vez incluindo o Fundo Rural e o ITR. É o chamado Programa de Retomada Fiscal, que saiu no Diário Oficial da União do dia 1º de março como uma portaria de número 2381, incluindo, portanto, essa possibilidade de parcelamento do Fundo Rural e do ITR. Bom, qual é a realidade sobre essa portaria? Ela é apenas uma reabertura de prazos para adesão a programas de renegociação do ano passado, dessa vez incluindo o Fundo Rural e o ITR. Não é exatamente um refis, como costumam chamar quando sai esse tipo de possibilidade. Ah, surgiu um novo refis. Nesse caso, era uma modalidade de transação tributária, aquele acordo firmado entre a União e o contribuinte para encerrar um litígio fiscal. Então, ela não abrange, infelizmente, aqueles débitos que se discutem administrativamente, como tem acontecido muito nas prefeituras do interior do país, com relação às notificações do ITR. Então, é necessário que essa dívida esteja inscrita em dívida ativa ou que esteja em fase de execução fiscal. Bom, também foi aberto o prazo, acho importante comentar, para renegociar dívidas de crédito rural e do crédito fundiário, aquele que nós já falamos aqui em uma edição do Direito Agrário, o crédito que é utilizado para compra de terra, para aquele que não tem recurso financeiro e deseja ser proprietário, produtor. Então, entre setembro a dezembro de 2020, esse programa, no ano passado, somou mais de 1,8 mil acordos e totalizou mais de um bilhão de reais. Tem descontos bastante atrativos, de 100% sobre juros e multas, 70% sobre o saldo devedor, com prazo de parcelamento que pode ir até 133 vezes e estima-se que haja um valor de R$ 34 bilhões para renegociação. Para pessoas físicas ou cooperativas, haverá uma entrada de 4%, se não me engano, do valor consolidado e o restante vai poder ser parcelado de R$ 36 a R$ 133 vezes. E, para pessoas jurídicas, descontos que vão de 35% a 50% sobre o saldo devedor. Nesse caso, de 36% a 72 meses. O prazo de adesão para esse programa vai de 15 de março a 30 de setembro, onde são incluídos esses débitos inscritos em dívida ativa até 31 de agosto e também aqueles anteriores a março de 2020. Uma outra situação que surge é para aqueles que firmaram acordos em 2020 poderão incluir novas inscrições nas contas existentes, mantendo as condições da negociação original, mas se desejam mudar de modalidade, poderão desistir dessa negociação atual para aderir a uma nova modalidade. Mas atenção que depois dessa desistência, o valor que é pago nas prestações ele é abatido no saldo devedor final, mas para isso recomendamos verificar se o caso se enquadra na modalidade pretendida para não perder benefícios sem possibilidade de voltar atrás. Bom, vamos aos comentários mais críticos, mais jurídicos do que os informativos para esse caso, principalmente relacionados ao controverso Fundo Rural. Vantagens? Quais são as vantagens de aderir a esse programa? A vantagem é voltar a acessar crédito e seguro rural e outras políticas públicas que, porventura, acabaram sendo impedidas desse produtor que teve o nome inscrito em dívida ativa. E também alguns nichos de mercado que pedem as certidões de regularidade fiscal e o produtor está com o nome inscrito e não consegue tirar uma certidão negativa. Está com o nome endividado por conta de Fundo Rural e TR. Mais uma vantagem, é outra oportunidade para quem perdeu o programa de parcelamento de 2018. Em 2018 foram só 10 mil adesões com uma dívida de mais ou menos 11 bilhões. E naquela oportunidade era preciso abrir mão de processos judiciais e o valor das renegociações era de até no máximo 60 salários mínimos. Cuidados? Quais seriam os cuidados para esse tipo de novidade? Ficar cada vez mais distante do objetivo, que é extinguir ou perdoar aqueles débitos do Fundo Rural. Então, esse tipo de novidade me traz essa sensação de que cada vez estamos mais distantes de chegar a esse objetivo que era extinguir o Fundo Rural, que teve a constitucionalidade entre idas e vindas no STF. Mais cuidados? Mais cuidados seriam. Então, até hoje, nem o STF resolveu quem é o contribuinte, se é o produtor rural ou se é o adquirente. Se é o adquirente, por força da subrogação que nós falamos, e o produtor rural confessar esses débitos, ele terá se comprometido sem necessidade pagando uma conta de terceiros. E uma outra situação. A ADIM, a Ação Direta de Constitucionalidade nº 4395, ela vai entrar em pauta no dia 22 de abril de 2021, o que demonstra uma tentativa de arrecadação perto dessa situação. Então, recomendações. Esperar o julgamento previsto para esse fim de abril e não confessar esses débitos, criando obstáculos para revê-los, né? Mesmo que numa hipótese bem remota, né? Mas uma possibilidade de subrogar esses débitos. E uma outra recomendação final seria avaliar o seu caso, o seu próprio caso, junto com o seu contador, o seu advogado, e saber melhor qual é a opção dentro da sua realidade. Então, é isso. Saudações e até a próxima. Maravilha, grande. Pedro Puccini, obrigado pela parceria.